O que a gente tem que entender como treino intervalado? Bom, como o próprio nome já diz, treino intervalado no qual você aplica uma força, uma velocidade, uma energia que você dispende e depois você para para depois retornar a fazer essa força, a mesma força ou outra força. Você vai intervalando os estímulos que você vai dando, né? O treino intervalado clássico é aquele de velocidade, né? Onde seria um treino de tiro curto, digamos assim, são 100 metros, 30 segundos, 1 minuto. Assim você dá um estímulo bem forte, acima do seu 100% do seu limite anaeróbico, digamos assim. Você trabalha um pouco mais assim, pô, mas limite anaeróbico, o que é isso? Bom, esse é um princípio básico para você conseguir fazer um bom treino intervalado. Você tem que saber justamente onde é que estão os seus limites. Você vai correr a 100%, a 105%, a 110% de quê? A que velocidade? É interessante você parar para pensar em termos de percepção subjetiva de esforço. Vamos falar da tabela adaptada de Borg, que seria alguma coisa entre 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é o máximo que você pode fazer. Então, a sua percepção de 10, 10 é uma energia, uma velocidade que você vai aplicar, você não consegue aplicar durante muito tempo, né? Daqui a pouco o 10 continua, a percepção de 10 continua, aí você continua, tô morrendo, tô morrendo. Você começa a 20 km por hora, daqui a pouco você tá a 10, essa percepção tá lá em cima. Beleza? Então, seria o máximo num curto período de tempo que você consegue aplicar. Então, você tendo esses números, você se conhecendo, você sabendo onde que é cada coisa pra você, pô, consigo fazer esse 10 durante um minuto, nessa velocidade durante um minuto, durante dois minutos. Então, você começa a saber o que que é o seu 100%, pra justamente saber onde que você tá trabalhando o seu condicionamento físico, o que que você tá exigindo do seu condicionamento a cada parte. porque esse que é o barato do treino intervalado. O treino intervalado curto, ele tende, vamos lá, pensar assim, você tem seus substratos energéticos no qual o seu corpo disponibiliza essa energia pra demanda que você vai executar. Aí, depender da potência que você aplica, da energia pra fazer o movimento que você precisa, se é muito grande, você precisa de uma reserva maior de energia. Você deu aquela borrada, pum, saiu no tiro. Essa energia de reserva que você tem pra essa grande demanda, acaba muito rápido. Entra ali 10, 15 segundos, esse estoque já abaixa. Daqui a pouco, você vai entrando em outras ondas de substrato energético. Você vai com um aeróbico ali, um pouco mais acima, no qual você não consegue também sustentar durante muito tempo essa mesma energia. Então, essa velocidade já cai um pouco mais. Essa velocidade cai e a demanda energética vai se modificando. Você vai precisando de energia. Se você mantém essa intensidade, essa velocidade, sua energia acabou. O que vai acontecer com a sua velocidade? Ela vai cair, certo? Porque tá faltando energia. E é justamente isso que vai acontecendo. Você vai mudando de substrato energético, de capacitação. De onde que você vai estar pegando essa energia? Você pode estar pegando essa energia dos seus estoques naturais, os mais rápidos, a TPCP, essas coisinhas. Depois, você vai para os seus carboidratos. Os carboidratos do glicogênio muscular, presente no músculo. E depois, o músculo do glicogênio, dos carboidratos livres ali. Você vai diminuindo um pouco mais essa velocidade, diminuindo um pouco mais essa intensidade. Você vai prolongando a atividade. Você vai entrando na questão oxidativa. No qual você vai ter uma participação do oxigênio na quebra, principalmente, da gordura. Onde você começa a trabalhar mais a gordura. Então, a uma velocidade, você usa um certo tipo de substrato energético. A outra velocidade, você usa outro tipo de substrato energético. A outra velocidade, você utiliza outro substrato energético. A outra velocidade, você utiliza outro substrato energético. Esse que é interessante você saber. Que você vai estar trabalhando com demandas energéticas com um certo tipo de velocidade. Para a sua velocidade, diferente. E cada estoque tem um período certo para você conseguir trabalhar isso. Então, se você está em uma velocidade X, que você está naquele estoque que só dura 30 segundos. Cara, você vai quebrar daqui a pouco. Você vai ser forçado a quebrar. E aí, quem entra na questão do treino intervalado. Porque a lembra básica para o nosso organismo, para o ser humano, é a lei do uso e do desuso. Quanto mais você usa, quanto mais você estimula o seu organismo, mais ele tem que se tornar preparado para se adaptar a esse novo estímulo. Para que ele consiga suportar mais esse estímulo, sem que isso cause um dano tremendo nele. Então, o seu corpo vai se adaptar a uma velocidade que, antes de 10 km por hora, era insuportável por 30 segundos, daqui a pouco você consegue suportar essa velocidade por um minuto. Daqui a pouco você suporta essa velocidade por dois minutos. E assim você vai crescendo. Você vai adaptando o seu corpo a esse estímulo. Ele vai trabalhando, tanto na questão da transferência de energia, né? Para levar a energia, quanto também nos seus estoques de energia para o estímulo que está sendo aplicado. Beleza? Então, você entendendo isso, de forma simples que eu estou falando, você vai entender que o treino intervalado é aquele no qual você está puxando o seu condicionamento um pouco mais para cima. Tem um amigo meu que gosta de falar que só os tiros salvam, né? Que justamente são os tiros que você consegue puxar um pouquinho a mais esse seu limite. Que você chega um pouquinho mais para cima. Que você força o seu organismo a justamente ter que se adaptar a essa nova velocidade, a sair dessa zona de conforto, a puxar um pouquinho mais para você melhorar o seu condicionamento físico. Beleza? Entendido então sobre o treino intervalado? Beleza. Só que o treino intervalado, como eu falei no começo, ele pode ser feito treino curtinho, no qual você vai aplicar essa força máxima que você consegue fazer isso só durante os 30 segundos, aplicar essa potência. Você pode fazer com um estímulo de treino, com 2 minutos, com 1 minuto e meio, que aí você já vai estar trabalhando outro tipo de cadeia, é ali mais próximo ao limiar a anaeróbica, você vai estar trabalhando mais a questão da sua adaptação à astrológica, pegar esse astrológico que está mais resistente a ele, a você conseguir produzir esse astrológico, levar ele de novo no ciclo e levar para transformar em energia de novo, você está estimulando isso com o seu organismo. E os treinos um pouco mais puxados, um pouco mais 5 minutos, 10 minutos, que aí você está trabalhando mais o seu ritmo. É você pegar um ritmo de velocidade e, às vezes, um pouco menos do que a questão das suas vias metabólicas que você está treinando, essas adaptações que você está buscando. Então, tem vários tipos de treino que você pode estar realizando, mas todo treino intervalado é justamente para te tirar da zona de conforto, dar um estímulo novo para o seu organismo e te puxar um pouco a mais. E o interessante é que o treino intervalado não tem que ser trabalhado só para atletas iniciantes, atletas experientes, ou até mesmo atletas que vão correr provas curtas. Ele também serve para atletas que vão fazer provas longas, porque justamente essa cadeia, essa adaptação ao seu organismo é fundamental. Até mesmo para quem vai fazer uma prova de 42 quilômetros, uma prova de 100 quilômetros, porque você vai puxando ali seu estímulo, seu VO2, a sua capacidade aeróbica lá para cima, você vai puxando todo o resto para cima. Então, aquela velocidade ali que você fazia com batimento a 150, que estava ali em 12 quilômetros por hora, você puxa tudo para cima com seus estímulos novos no treino intervalado, você consegue, nesses mesmos 150, fazer uma velocidade mais rápida, porque você está mais adaptado a esse estímulo. Você pulou, puxou um pouquinho mais para cima, esse é o seu limite, o seu FTP, digamos, a sua zona, o seu limiar de lactato, está um pouco mais para cima, você consegue suportar um pouco mais uma velocidade um pouco maior, ok? E essas adaptações são fundamentais para você melhorar o seu condicionamento físico, para você acelerar o seu processo metabólico, beleza? Para assim você ter o seu motor funcionando bem, funcionando 100%. Ih, Thiago, deu para esclarecer o ponto sobre o treino intervalado? A galera já está com dúvida aí. Gente, eu coloquei aqui um negócio bem por alto para a gente falar sobre o treino intervalado, como que é interessante e por que é fundamental você fazer treino intervalado, tá? Eu fiquei arrumada e com o Thiago, mas eu vou continuar falando aqui, que eu lembrei do ponto fundamental. Ah, então eu vou fazer treino intervalado sempre. Bom, aí está um ponto dentro do seu processo, do seu planejamento que você tem que calcular. Porque como é um treino no qual você, dependendo do treino, você vai estar dando uma porrada muito grande no seu organismo, do tamanho da porrada vai ser o tamanho do seu descanso. Porque o seu corpo precisa de adaptação. E ele só se adapta no descanso. Ah, o descanso tem que ser perna para cima, parada? Não necessariamente. Pode ser um treino mais leve que faça com que você se recupere. Mas tudo vai depender, como eu sempre digo, como eu gosto de dizer, quem é você e onde você quer chegar. Tudo dentro desse planejamento, tá bom? De forma geral, um treino intervalado bem puxado, um treino intenso, você vai precisar de um mínimo umas 48 horas para você conseguir se recuperar. Essa questão da depressão, das suas reservas de carboidrato, demora mais ou menos dois dias para recuperar totalmente. Isso, lógico, é um bom descanso e uma boa alimentação, de forma geral. Tudo depende de quem você é e onde você quer chegar, tá bom? Lembre-se que se você está aqui, condicionamento físico aqui é para você melhorar. Deu a porrada, né? Está aqui o seu condicionamento. Deu a porrada. Descansou, subiu. Você vai subindo. Deu a porrada. Descansou, subiu. Assim você vai subindo. Se você deu a porrada, não deixou descansar o suficiente, deu porrada, não deixou descansar o suficiente, deu porrada, você vai cair no seu condicionamento físico e a chance de você se lesionar. Nesse instante, por conta da falta de tempo para se recuperar, o seu descanso e tudo mais, você pode se lesionar. E lembre-se que, além de você não ter um ganho de condicionamento físico, atleta é lesionado, não treina. E se você não está treinando, não tem como melhorar. Beleza, gente? Então, vamos lá, Thiago. Cadê umas perguntas bacanas aí? Temos algumas perguntas legais. Digo, e aí, galera, quem não me viu ainda, Thiago na área. Então, primeira pergunta aqui do José Carlos Magali. Estou querendo fazer uma minha maratona em menos de duas horas. O que você pode indicar nos treinos intervalados? Você está querendo fazer uma maratona em menos de duas horas? Minha maratona, 21K. Ah, beleza. Vamos lá. Deixa eu chegar aqui. Pronto. Beleza. Então, você quer fazer uma prova abaixo de duas horas, certo? Qual o pace para duas horas? Vai dar aí um pace de 5,50, mais ou menos isso, Thiago? Mais ou menos isso. 5,50, né? Essa é a velocidade que você precisa chegar lá. Beleza? Entendido isso, você já sabe onde está o seu objetivo. Agora, quem você é? Onde você está? Que nível você está? Que tipo de treino intervalado você vai fazer? Em que momento do seu treinamento você vai fazer isso? vai depender de outro ponto. O seu objetivo está tão distante do seu condicionamento atual. Então, isso tudo tem que ser estudado para ver se você vai dar uma porrada curta aqui para ganhar mais velocidade, se você tem que trazer um trabalho intervalado de ritmo, porque você já está perto disso, você tem que estar fazendo um pulimento. Então, depende do tempo do seu objetivo, do seu condicionamento e onde você está, exatamente, do seu condicionamento e do tempo do seu objetivo. Para você fazer todas as estratégias de que tipo de treino intervalado você vai colocar. Muitas vezes, coloca-se na base do treinamento, do macro ciclo, coloca-se mais volume, certo? De treinamento e depois a gente vai botando mais intensidade, tá? Você vai diminuindo um pouco o volume e depois vai trabalhando um pouco mais a intensidade. Porque vai chegando a reta final ali e você bota um estímulo mais curto ainda, só com a intensidade mais alta. É a fase de polimento ali para não perder velocidade, mais tudo independente de quem você é e em que momento você está no planejamento e quando está a sua prova. Beleza? Ali. Básico. Tem uma pergunta legal aqui do Eliano. Professor, fiz 23 quilômetros ontem, fez um alongão, podemos dizer, provavelmente. Eu posso fazer o treino de tiro hoje, por exemplo? Vamos lá, Eliano. Então, mais uma vez, você fez 23 quilômetros ontem. Mas aí, você é um ultramaratonista? Você fez 23 quilômetros? Em que intensidade? Foi dentro de uma zona 3, uma zona 2, uma zona aeróbica? Que tipo de estresse você promoveu no seu organismo com esses 23 quilômetros? Eu não sei quem você é, Eliano. Eu quero acreditar que 23 para você é a moleza. Se você está leve, livre e solto, você viu lá que isso não provocou um grande estresse no seu organismo, você pode fazer um treino de intervalo hoje. Mas treino de intervalo de quanto? A 120% do seu limiar de lactato, a 100% bom, mais uma vez, vai depender de que momento do treinamento você está e quem você é. É, não posso fazer depois de um momento de treino de intervalo? Pode, claro que pode, mas vai depender de quem você é. Beleza? A gente não pode esquecer nunca da individualidade biológica, da individualidade do atleta, em que momento que ele está. Não existe receita de bolo, tá, gente? Tem que saber quem você é, onde você quer chegar. e falem já. Beleza? Bacana. Ricardo, o Coutinho está perguntando sobre camelite aqui, Ricardo. Tem vídeo nosso no canal do YouTube já, mais de um, inclusive, falando sobre isso. Olha lá, que vai te ajudar bastante. O Wagner, fez uma pergunta legal aqui também. Quando se começa a treinar corrida, existe algum peso ideal para fazer tiro? Precisa emagrecer primeiro? Alguma coisa nesse sentido? também. Vamos lá. Então, cara, esse negócio do peso ideal é o quanto mais leve você tiver, menos energia você gasta para você se deslocar. Beleza? Ponto. Agora, outro ponto. Quanto mais pesado você estiver, maior vai ser o impacto que você vai promover a cada passo na sua corrida. Você vai fazer ele, porque tem duas coisas, né? O impacto é a aceleração de dois corpos, ou então de um corpo contra o outro, que vai lá e se encontra e gera o impacto. Quanto mais pesado for o corpo, maior vai ser a aceleração dele contra o solo dependendo da velocidade. Você bota 100 kg a 15 km por hora, é diferente de 50 kg a 15 km por hora quando se encontra com outro corpo. Beleza? Então, quanto mais pesado você estiver, maior vai ser essa aceleração provocada. Você pisa essa carga gerada contra o solo, nessa resposta da energia do solo contra você. então você pode acabar promovendo um maior impacto, mas se você tiver um maior impacto você não deva fazer o treino, porque também normalmente quem está acima do peso vai ter uma velocidade menor, né? Vai conseguir alcançar uma velocidade menor. Outro ponto que você tem que saber é que se o seu corpo está preparado para absorver esse impacto, se tem a mecânica certinha, bem adaptada, justa, para conseguir trabalhar os seus músculos e tendões para absorver esse impacto, ou se você está entrando diretamente para as suas articulações baterem reta e osso com osso para segurar esse impacto, essa vibração, né? Então, depende muito. Não tem um peso ideal para você começar a treinar. É interessante que você treine, né? Você tem que tomar cuidado com o seu movimento, você tem que tomar cuidado com o fortalecimento do seu corpo, com a coordenação do seu corpo, beleza? Mas é interessante que você esteja em movimento. E falar que, pô, você tem que estar com 60 quilos para começar a fazer treino de tiro, eu acho um equívoco. Você tem que estar com o corpo preparado, uma técnica bem desenvolvida para você acelerar mais, botar mais intensidade nos seus treinos, porque eu acho que o ponto básico é primeiro você ajusta o seu corpo, depois você dá a pancada para o seu corpo conseguir justamente absorver bem essas pancadas para você não lesionar. Porque mesmo se você estiver começando a correr com 50 quilos e correr com uma mecânica com um movimento, digamos, equivocado, você pode se lesionar da mesma maneira, beleza? O peso não necessariamente é um problema. Bacana. E até aproveitando o que o André colocou, a gente tem muito aluno que acaba entrando no Correio da Perfeita, mesmo acima do peso ou sem condicionamento, insiste pelos treinos de fortalecimento que a gente tem lá, André. Você colocou uma solução e o corpo fica preparado mais forte independente de peso. Sim, você vai entendendo mais o movimento, você vai correndo, sentindo o seu corpo, entendendo como é que funciona a mecânica do movimento. Quem quiser saber mais está lá no corredaperfeita.com barra do programa. Tem outra pergunta bem interessante aqui é sobre a quantidade de treinos intervalados na semana. Existe um número mínimo, máximo? Qual seria o ideal? Então, como eu falei, são 48 horas de estímulo para você recuperar o seu organismo, para você recuperar as suas reservas de energia. Então, esse é o grande ponto. Pô, vou botar dois, três treinos intervalados, como que eu posso fazer isso? Você tem sete dias na semana. Você vai botar tipo um na segunda-feira, dá dois dias de descanso, vai botar terça-quarta e treina de novo intervalado na quinta. Dá outra porrada, depois você vai lá e vai dois, três, onde é que encaixa. Tudo vai depender de quem você é. Onde você quer chegar? Se você vai fazer isso durante dois meses, durante três meses, porque você está botando uma carga de intensidade no seu corpo muito grande. Esse treino intervalado, você tem treino intervalado 115%, 120%, qual o volume desse treino intervalado entre um intervalado curto? Você tem que entender justamente o peso que esse estresse que esse treino intervalado está gerando no seu organismo. Para ver se você tem que dar os dois dias de descanso, você não precisa dar dois dias de descanso, vai depender desse estímulo que você está aplicando, o quanto que isso está sendo estressante no seu organismo. Então, você ter esse planejamento, esse manuseio de quanto de estresse que cada treino gera no seu organismo é fundamental para esse planejamento. Se eu vou botar três, quatro, se eu vou botar só um treino intervalado. Está muito na moda agora o treino do japonês, que ganhou uma labossa agora recentemente, o amador, o amador que faz para duas horas e oito. É muito velhão, mas é amador. Então, que ele bota na planilha dele que ele faz um treino intervalado por semana e faz um treino forte de montanha e o resto ele faz só uma rodagem de 12 quilômetros no meio da semana. Ele treina só um intervalado que ele colocou lá, que ele abriu a planilha dele para a galera. Kenianos e outros aí que fazem 42, eles botam dois. Tem um treinador, o Matt Fitzgerald, que ele bota um princípio dele que já vem seguindo outro princípio do outro treinador que é o Arco, que fala sobre treinamento mais ou menos 80, 20. 80% você treina de forma lenta, 20% você treina de moderada ou forte. Então, com essas teorias você pode começar a juntar o seu treinamento. Você experimenta, vê como é que você está rendendo e como é que você está desenvolvendo. E você pega o que é bom para você, o que não é bom, mas principalmente procure um profissional de educação física para te orientar, para te ajudar a saber quando colocar esse treino de maneira correta. Porque lembre-se, atleta lesionado não treina. Então, que vale. Uma pergunta rápida que também é dublada sobre ele. Posso aumentar diariamente o tempo dos intervalos? Acredito que ele está querendo dizer se ele pode ir evoluindo a cada treino a quantidade de tempo que ele passa no intervalo. Cara, você pode, pode, mas é interessante você entender o princípio da sobrecarga e o princípio da supercompensação. Se você faz isso diariamente, muitas vezes você pode estar dando descanso necessário para gerar essa supercompensação. E você vai dar sobrecarga, 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 você pode acabar entrando no overtraining. Então, é bom você planejar. O American College, ele coloca com 10% para você aumentar a cada duas semanas do seu volume e da sua intensidade de treinamento. Eu não sei quanto de aumento gradativo você vai colocar no seu treino, mas são parâmetros como esse do American College para você colocar e a cada 15 dias você aumenta 10% do seu volume, da sua intensidade, do estresse que você está promovendo no seu organismo. Ok? Bacana. Temos mais algumas perguntas bem interessantes aqui. O Diogo está perguntando qual a diferença entre os intervalos mais curtos, tipo 30 segundos, um minuto, dos mais longos, 5 minutos, 6 minutos. Então, Diogo, como você seguiu no começo, mas é justamente o substrato energético, o estresse que você está promovendo no seu organismo. um, você vai estar trabalhando com uma energia de rápida ação ali, a gente pode falar esses mais curtos, você está trabalhando com ATP, TTCP, no qual você dá um tiro forte, aí você tem que dar uma recuperação também muito grande, você dá um tiro de 20 segundos, de 30 segundos, isso aí tem que ser uns 3 minutos, uns 4 minutos para você recuperar, regenerar essa reserva energética para poder dar outra porrada. Ok? Então, você está trabalhando lá em cima do seu metabolismo, você tem que dar uma recuperação maior, você vai estar trabalhando com mais potência, você vai estar trabalhando com mais agilidade no movimento que você está aplicando. Ok? Esses treinos mais longos, você vai estar trabalhando com outra via metabólica, 4, 5 minutos, você pode estar trabalhando mais perto da glicoítica, lática, tá? Você vai estar fazendo a reprodução de ácido lático ainda, você vai estar quase num treino já com aeróbio, vai dividindo o diavalo que você vai aplicar também, que é onde você vai estar trabalhando mais próximo ali do seu ritmo de prova, digamos assim, para você treinar. Então, vai depender do substrato energético que você vai estar trabalhando, o que você quer trabalhar. Essa questão, os treinos dos tiros mais curtos e dos tiros mais longos, ok? É justamente qual estímulo você está dando no seu organismo. Eu quero trabalhar mais a minha capacidade de meu limite lactado, eu quero trabalhar mais justamente para estar queimando minha perna e eu estar continuando, ou então é aquela fadiga extrema de cortar a energia de uma vez, que é o caso dos treinos curtos, os treinos mais longos são um pouco mais vestidos, mais longos, os treinos de quatro, muitos são os mais sofridos que o corpo ainda está aquele negócio doido, que ele não consegue encontrar o equilíbrio, né? E você tem que persistir naquilo e você vai se equilibrando ali justamente na produção nasculagem, transformando ele em energia também. É justamente isso, ok? Entendeu? Tudo certo? Dá um joinha aí, entendeu? Só me explico de novo. Bacana. Tem mais duas perguntas boas aqui que eu separei. A primeira é do Rajiv. Rajiv está perguntando se é melhor caminhar ou uma corrida leve nos intervalos de descanso. Entre os títulos. Se é melhor caminhar ou corrida leve? Uma corrida mais leve. Depende do que você está querendo treinar, cara. Se for um treino de velocidade pura, você pode caminhar, você pode até mesmo superar parado, deixar o coração baixar, deixar se recuperar o organismo para você poder dar energia para dar outra porrada. Se você estiver treinando a sua velocidade mesmo, né? Mas se você estiver treinando, trabalhando mais a sua resistência ao ácido ácido, coisas nesse sentido, você continuar com a corrida faz parte de um treino. É tudo um planejamento de treino. Tem vários treinos que eu coloco porrada e vai fazer, tipo, uma zona 5 e depois recupera uma zona 3, zona 5 e zona 3 para você ir trabalhando a recuperação durante a atividade, né? Mesmo você estando morto, cansado, porque além da carga fisiológica que você tem nos treinos intervalados, você tem uma carga psicológica muito grande que é você se entender ali, você está indo aquele negócio e tem que continuar, né? E vai lá e prossegue. Então, depende muito do outro planejamento do treino. Mas você pode fazer tanto um como o outro. Depende se você quer ganhar velocidade ou se você quer ganhar resistência ao ácido ácido. Bacana. E a outra pergunta aqui do Júnior Santana, o Léo também tinha feito essa pergunta que a gente respondeu agora e o Júnior perguntou se todo treinamento intervalado precisa ser monitorado pelo frequencímetro ou pelo tempo e velocidade. Já é bacana. bacana. Essa pergunta é muito boa porque qual o grande problema do treino intervalado com frequência cardíaca? Digamos que é a demora para o coração responder à atividade, né? Você vê que muitas vezes você faz o treino, você faz a força, aí quando você para a atividade, você para o estímulo e o seu coração sobe, né? Então, se você vai botar um treino intervalado de um minuto, de dois minutos, aí você vai botar lá a zona 5 de frequência cardíaca é 175. Aí você começa. Pum! Até você chegar no 175, cara, já acabou o tempo, deu um minuto e meio, um minuto e quarenta, dois minutos, você para. Aí no que você para no descanso, quer passar a frequência cardíaca para 130, 140, pode continuar lá 170, 160, lá em cima. Na verdade, o outro estímulo já está lá perto, né? Só que acaba que você não consegue variar muito. É o problema latente da frequência cardíaca que demora para cair de acordo com o estímulo. Porque você estimula e aí depois é que seu coração vai responder esse estímulo, né? Para o estímulo e depois o coração vai responder. Por isso que eu sempre digo para termos intervalados colocar principalmente pouco pace. Se você puder trabalhar com watts, com palmas, beleza, até prefiro. Mas se não der, você tem o pace que é a velocidade para você aplicar e você tem a frequência cardíaca. Vai pelo pace porque aceleração é aceleração. Tem que fazer um minuto para 15 km por hora durante um minuto. Desde o primeiro segundo ali, você já está aplicando a força para 15 km por hora. Se você for pegar o seu coração, o que seria a zona de pace de 15 km por hora e qual seria a zona de frequência cardíaca equivalente a esse esforço. Até você chegar lá, vai demorar. Quando você terminar o estímulo, um minuto, dois minutos, três segundos, já passou. então tenta botar sempre por distância a questão velocidade, pace, o seu estímulo nos treinos intervalados. Eu queria, Luiz, se me permite fechar essa live, sendo que o nosso próprio currículo perfeito é essencialmente, principalmente a questão técnica, a importância da biomecânica, do movimento do preparo corporal. Você já falou disso, mas para dar mais uma ênfase, é a diferença que faz uma atleta colocar o corpo no limite do intervalo, tanto com a técnica ineficiente e de outra forma também tão eficiente. Porque o limite, o impacto, como você falou no intervalo, vai ser maior se o corpo estiver mal preparado e a técnica ineficiente, o risco é grande. Não, é justamente porque e o grande ponto nos treinos intervalados, quando você está fazendo uma intensidade, uma força muito grande, a chance de você perder a consciência sobre o movimento que você demanda, você fala e fala para o seu servo, eu quero chegar daqui até ali o mais rápido possível. Ele vai querer arrumar uma maneira de chegar daqui para ali o mais rápido possível. se você não tiver uma consciência corporal de querer firmar o seu corpo, de firmar o seu movimento, sua técnica para chegar até ali, fazendo o movimento certinho, o seu corpo vai dar um jeito em alta intensidade, em alto impacto para chegar lá. E a chance de você se lesionar é muito maior você fazendo isso, essa atividade mais intensa com um movimento mais equivocado. Isso você pode testar, se você não tem o hábito de correr de uma certa maneira, vamos dizer assim como eu posso lhe dizer de uma forma que seria, pô, eu sinto muito quando eu vou fazer os videozinhos canelísticos, por exemplo, na entrada do pé, pô, minha canela dói para dar nada, quando eu boto minha perna lá para frente na atividade mais intensa, eu sinto na hora minha canela doendo, a musculatura trabalhando ali de uma outra forma, e isso você perdendo o movimento o seu eixo de movimento torna a atividade muito mais propensa a uma lesão e não só necessariamente pela falta da técnica em si, pelo cansaço também, porque normalmente quando a gente está cansado a gente perde um pouco o movimento porque é a questão comum, ele tem que chegar ali de qualquer jeito, então o seu corpo vai dar um jeito de chegar ali, se você não estiver concentrado, não, eu quero chegar ali desse jeito, eu quero preservar minhas articulações, eu quero preservar o meu corpo, então vou me mantendo aqui, porque quanto mais cansado o seu corpo está, o seu cérebro também fica mais cansado, então tudo é uma questão de condicionamento físico, de treinamento, de adaptação para que você faça com que o seu movimento fique até o final o mais justo possível para você evitar uma lesão. E o treino intervalado, o que eu acho legal, é você consegue sentir a diferença na hora, você aplicando um movimento e outro movimento, principalmente nos primeiros, vamos botar um treino de 10 tílios, você faz uns 2, 3, você cortou voando, daqui a pouco no quarto, no quinto, você vai perdendo a capacidade cardiovascular, vai perdendo também o seu movimento, isso é muito visto para quem trabalha com os relógios, polar, garmin, que tem os running dynamics da vida, que pega tempo de contato no solo, oscilação vertical, você vai vendo como que vai alterando o seu corpo, você vai gastando mais energia de outras maneiras que não, para te levar para frente. Por isso que é tão importante e interessante que você treine o seu movimento para você ter condicionamento físico, não só para o seu cardiovascular, mas para o seu corpo como um todo, para manter o movimento certinho o tempo inteiro. Beleza? Esse é o ponto principal. Foco no movimento, gente. Assim você vai economizar energia, vai economizar saúde. Show de bola. Tem, inclusive, para a gente fechar aqui o Gero, deixou um comentário agradecendo a ele, com nossas orientações, ele baixou o tempo dele nos 10 de 46 para 42 minutos. Bom, é demais. 46 para 42 tem 4 minutos, sabe? Chama, né? 4 minutos, 10 quilômetros é bastante coisa. Lembrando que quem quiser essa orientação é uma coisa perfeita, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, além de ter toda essa orientação técnica, a gente tem de força, educativos, tem as planilhas também de 5 a 42, que o Andrei fez, colocou gratuitamente lá e inclui também os 3 intervalos. Isso, são planilhas o tanto quanto genéricas, porque, como eu falo, a gente tem que saber quem você é e onde você quer chegar, mas pelo menos lá na planilha a gente sabe onde você quer chegar. E a gente disponibiliza isso porque eu vejo que é sempre melhor você ter um plano do que não ter nenhum plano, tá? Segue uma orientação. O melhor, sempre, claro, é ter uma planilha personalizada, individualizada para que o profissional de educação física conheça quem você é vai tracejar tudo certinho para você, para fazer os ajustes que têm que ser feitos. Mas caso você não tenha acesso ao profissional de saúde ou profissional de educação física, lá tem a planilha de treinamento para você dar os seus primeiros passos e ir se conhecendo no esporte. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto